Bom, novidades. A Zero Hora de hoje, um músico mineiro lançou o seu novo álbum e ele tá ao vivo com a nossa repórter Gabi Cardoso. Gabi, quem é ele? Conta pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Dani. Boa tarde, pessoal de casa. O fim de semana chegando e, é claro, eu tô aqui com o Tiago Araújo, que lançou o novo álbum hoje e já tá disponível nas plataformas digitais. Então, se você aí de casa quiser ouvir, já está disponível. E, claro, eu não podia perder a chance de trazer ele aqui. Eu sei que ontem ele tava com o Tuti e hoje ele tinha que estar com a gente. Tiago, desculpa. Conta pra gente um pouquinho sobre o seu novo álbum, suas inspirações. Boa tarde. Olá, Gabi. Boa tarde. Bom, vou falar que eu escolhi esse nome, que é também um sentimento, afeto, pela profundidade e pela grandeza que é dentro da dinâmica. das nuances da vida, né? Como que a gente pode, como que a gente pode, meio que pedir, suplicar, né? Assim, diante da existência, que é tão complexa, um momento de acolhimento, um momento de escuta, né? Diálogo, um momento mais tranquilo, né? Mais calmo. E foi aí que eu escolhi as canções instrumentais que eu tinha feito, que, buscando, né, promover um momento de tranquilidade, de relaxamento, de reflexão, né? E tive a felicidade, o privilégio de contar com duas participações especiais, magníficas, de música que eu admiro desde o começo da minha carreira. Um deles é o Chico Amaral, né? O maravilhoso Chico Amaral, que gravou o saxofone na música que eu dedico ao meu filho, Ravi, que chegará agora no início de setembro. E a outra é Clapton, que eu fiz em homenagem ao grande músico Harry Clapton, que o Jorge Continentino gravou o saxo brilhantemente. Também tive a presença ilustre do grande músico Arthur Rezende na bateria. Então, é isso. Esse álbum, ele busca trazer esse momento de calmaria mesmo, de tranquilidade, né? Para que a gente possa, dentro dessa complexidade existencial que é a vida, viver uma vida mais leve, mais tranquila, um olhar mais sereno diante das coisas. A gente tenha mais calma mesmo, mais tranquilidade para lidar com esses inúmeros momentos, né? De tudo que nos afeta e de como a gente vai afetar também o mundo, né? Dessa troca. Ô Thiago, claro, não dá para continuar essa entrevista sem pedir um trechinho, né? De alguma música do álbum. Certo. Eu escolhi aqui, vou tocar uma música que eu fiz, essa que eu fiz em homenagem ao Harry Clapton, chama Clapton's, que teve a participação do brilhante Jorge Continentino, meu amigo parceiro de longa data, e o Arthur Rezende na bateria, está presente no álbum Afeto também. Vamos lá. O Arthur Rezende na bateria, está presente no álbum Afeto também. Que lindo, Thiago. E conta um pouquinho, quantas faixas tem no álbum? O álbum tem sete faixas, sendo que a primeira é um texto que eu escrevi, redigi, assim, poético, um texto poético acerca da existência mesmo, existencial, né? E falando do afeto, né? Das dinâmicas, assim, das nuances que a gente afeta e a gente é afetado, né? Ao longo da vida, nos momentos da vida. E é um texto que resume bem, assim, o nome do álbum. Perfeito. E aí, Dani, você já ouviu o álbum? Me conta aí. Eu já ouvi, vim pra TV hoje, escutando, e assim, é uma delícia. Ô, Gabi, muito obrigada. Eu não ouvi ainda, mas ouvi ele agora. E quero só pedir pra vocês esperarem um minutinho aí, que eu vou só despedir do pessoal de casa, pra continuar com o Thiago tocando. Ó, lembrando que amanhã tem agenda, a uma hora da tarde, ao vivo, e amanhã é sextou.